E está sendo velado neste momento o corpo da jovem de 18 anos que morreu depois de ser picada por um escorpião. A gente tem algumas imagens do velório que foram feitas agora há pouco para te mostrar. Olha só, foi em Nova Granada, na região de Rio Preto. Beatriz de Jesus dos Santos foi internada no hospital de base em Rio Preto na última terça-feira, depois de ser picada pelo animal. Ela não resistiu e morreu ontem à tarde. O enterro está previsto para hoje, às 5 horas, no cemitério municipal de Nova Granada. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, até julho deste ano foram registradas 307 picadas do animal. Em Arassatuba, 259 pessoas foram picadas por escorpião de janeiro até outubro. E até agora uma morte foi confirmada. Já em Prudente, até agosto, que é o último saldo que se tem, foram 124 registros de picadas.